Olá pessoal, belezinha? Tranquilo? Simples e forte? Bruno Vila com vocês. Vamos falar de negação de proposição composta e a pílula de hoje, de agora, vai ser mais um tema de negação. Vamos falar agora da negação da conjunção. Lembrando que negação da conjunção e negação da disjunção inclusiva, nós entramos numa mesma caixinha. Qual é a primeira caixinha? Primeira lei de Morgan. Quando ele fala primeira lei de Morgan, nada mais é do que a negação do i e a negação do ou. Então, vamos lá treinar a partir disso. Então, como é que eu nego a conjunção? Você vai negar as duas e vai trocar o i pelo ou. No nosso método passo a passo, negar a primeira proposição, colocar o conectivo da disjunção inclusiva, o nosso ou. E terceiro passo, negar a segunda proposição. Então, veja aí. A mar é alto. Deixa eu voltar aqui. Como é que você vai negar mar é alto e mar não é alto? Podemos utilizar o antônimo? Sim, se não causar nenhum prejuízo, podemos colocar. Qual é o segundo passo? Colocar o conectivo da disjunção inclusiva, que é o nosso ou. Terceiro passo, negar a segunda proposição. A negação da proposição Jorge é culpado é Jorge não é culpado. A proposição é Jorge não é culpado, é equivalente a Jorge é inocente. E aí, juntando tudo, como é que vai ficar? Mário não é alto, Mário é baixo. Opa, aqui aí. Uh, tá certo, gente. Eu tô pegando lá a proposição P originando. Eu fiz aqui a mudança da situação. Então, pode ser não é alto ou é baixo, não é culpado ou é inocente. Então, quando você vai negar a proposição P, que é Mário é alto e Jorge é culpado, você tem essas duas possibilidades. É por questões do antônimo mesmo. Proposição Q. João Pessoa é capital da Paraíba e Sergipe é capital de Brasília. Lembre-se que a proposição pode ser verdadeira ou falsa, né? Que já tem uma vez um aluno que falou, mas, Pessoa, você tá ensinando errado? Sergipe é capital de Brasília, tá ficando louco? Rapaz, calma. A proposição pode ser verdadeira ou falsa. Então, João Pessoa não é a capital da Paraíba ou Sergipe não é a capital de Brasília. Então, o I vira ou sempre negando as duas. Essa é a minha situação, tá? E aí, então, fechamos mais um tema pra vocês aí do nosso de olho na questão. Não esqueça que para negar o E, nega as duas e troca o E pelo ou. E essa expressão faz parte da nossa primeira lei de morga. Isso é muito importante, vocês não podem vacilar. Então, troca o ou pelo E e até posso adiantar o E pelo ou. Sempre vai fazer essa troca de E pelo ou e sempre, sempre, sempre negando as duas, tá? Lembre-se, negação de proposição composta é fórmula. Não tem o que a gente discutir. Então, nossas pílulas, a gente viu a fórmula, viu como é que isso se aplica. E só alegria. Um forte abraço. E aí E aí E aí